Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo de 18 a 22 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor Jesus mandou passar para outra margem do lago Então, o mestre da lei aproximou-se e disse Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás Jesus lhe respondeu As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Um outro dos discípulos disse a Jesus Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai Mas Jesus lhe respondeu Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor As palavras de Jesus podem parecer hoje muito duras Mas precisamos assumir no Espírito O significado delas para que a palavra nos ensine a viver o Evangelho em nossa vida As vezes, o que acontece é que vamos colocando desculpas Para não colocarmos a mão na massa Para não nos comprometermos com o reino de Deus E fazê-lo acontecer As desculpas vão fazendo crescer a culpa dentro de nós Deus quer que tenhamos um coração livre Pois só os corações livres podem segui-lo E livre não quer dizer não termos compromissos nem responsabilidades Mas a liberdade de assumir nossos compromissos Com o coração ligado, sintonizado e preso ao coração de Jesus Que Deus abençoe grandemente a sua vida A sua família, o seu trabalho, os seus negócios E até amanhã, em mais uma leitura do Evangelho Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém